Convidamos, então, os senhores Nicolás Antoniello, da ICAN, Hugo Salgado, Jett Kosti e Carlos Martínez, do LACNIC, que são convidados a vir aqui ao palco para fazer esse encerramento. Obrigado. 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 Bom dia a todos e a todas. Primeiro, não é nem tão importante no mundo da internet, eu não sou nem tão importante no mundo da internet, porque ele nos colocou aqui no pedestal. Não vai ser o encerramento, nós vamos comentar com vocês o que aconteceu, portanto, não é um encerramento. Vamos contar o que vamos fazer. No Hackathon, nós armamos uma máquina e esperávamos uma média de 50, 60 participantes, que é o que temos tido nos últimos eventos, em todos os que fizemos. E tivemos 158 participantes. É um sucesso, claro. Mas com o sucesso vem problemas. Nós não tínhamos capacidade de laboratório. Somos vítimas do nosso próprio sucesso. Então, por isso, houve 50 participantes. Os primeiros 50 que se registraram foram os que receberam o e-mail com a infraestrutura para fazer o laboratório ao meio-dia, como nós decidimos. O resto começou a nos escrever, perguntando o que tinha acontecido e levamos quase 24 horas para poder armar uma máquina, para poder suportar 100 redes como a do laboratório. Mas, finalmente, conseguimos. E na terça-feira, nós enviamos, terça ou quarta, enviamos o e-mail com a máquina. A proposta, então, é que vamos deixar o laboratório ativo até a próxima terça-feira, inclusive, para que possam continuar trabalhando. Aqueles que não puderam começar a trabalhar no laboratório, podem começar. São os nossos e-mails de contato. Está o grupo de Discord, que vai ficar aberto para que nós possamos nos comunicar e que vocês façam as consultas que considerem necessárias. E temos uns presentinhos para... uns prêmios para aqueles que já teriam desenvolvido as tarefas e chegaram até aí. Bom, vão continuar trabalhando. Vamos dar esses prêmios em outubro, no próximo evento do LACNI, que vai ser, hein? Não, não vou dizer. Adriana, quase tem um ataque aqui. Desculpa, Adriana, pela brincadeira. Já vão ficar sabendo. Eu também já vou ficar sabendo. Mas eu não quero deixar... Foi só uma brincadeira. Vai ficar esse laboratório aqui para os 150 e tantos participantes, aberto até a terça-feira, inclusive. Convidamos todos vocês, aqueles que não puderam, convidamos os que não começaram ainda, porque nós pudemos enviar o link mais tarde, só que comecem a organizar as tarefas. Vocês podem acessar de qualquer lugar, apenas com o navegador e uma conexão à internet, sem filtros que impeçam levantar uma sessão HTTPS, basicamente. Carlos, se você quiser comentar mais alguma coisa. Bom, quero agradecer a você e a AICA por armar a infraestrutura do laboratório, uma contribuição da AICA nesta atividade. Parabenizar a todos vocês, agradecer pelo interesse nessa atividade. Realmente nos pegaram de surpresa. E tomara que possam aproveitar esses dias adicionais, quando o laboratório vai continuar funcionando. A mesma coisa que disseram, no fundo, eu queria agradecer pela participação de vocês, pelos presentes, ou melhor dito, os prêmios. Nós vamos nos encarregar disso e, no final, nós podemos também mandá-los. Os resultados, quando for feita a correção dos resultados, podemos publicá-los na lista do LACNIC para... do LACNIC, perdão. Aqueles que não estão registrados na lista do LACNIC, registrem-se. E, finalmente, um esclarecimento. Não vou colocar uma tarefa adicional. Vamos enviar depois um e-mail adicional com mais informações e alguma lembrança, porque, como temos dois laboratórios funcionando paralelamente, há uma diferença de prefixos que é preciso configurar para as listas de filtragem, principalmente, DNS recursivos. E nós temos scripts que executamos e que fazem testes para comprovar que vocês realmente configuraram bem os recursivos. Então, vocês, na certa, vão ter que mudar os filtros que puseram nos recursivos para permitir que os scripts possam fazer os testes. Há uns 100 participantes que têm os filtros... têm filtros aplicados para o outro laboratório. Apenas um detalhe, nós vamos enviar as informações no e-mail com as correções que vocês devem fazer. Já fica, então, corrigido. Muito obrigada a todos. Anunciamos isso por e-mail. Por favor, que desçam essas três pessoas... que desçam essas três pessoas... Obrigado.